Por exemplo, trabalhar com batata palha e batata palheta ao mesmo tempo, utilizando o mesmo maquinário. É um sofrimento muito grande, tá? Não vale a pena. A questão de umidade de um prato para o outro, a questão de você fazer as porções ali, um não convém com o outro. Eles não se conversam em si utilizando o mesmo maquinário. Então é tomar um cuidado em cima disso para que você entenda a capacidade de produção. Ou seja, esse maquinário vai me ajudar, vai me permitir alcançar aquele nível, aquele faturamento que eu estou... Vender 500 quilos de batata para 5 mil reais de lucro ali, esse equipamento vai me permitir produzir essa quantidade aqui no mês? Será que dá? Então você vai lá, você vai definir as suas porções especificamente. Ó, a porção, ela é de 200 gramas. Essa porção de 200 gramas, esse fritador aqui, ele frita em quanto tempo? Ah, ele frita em 10 minutos uma porção de 200 gramas. Ou seja, se ele frita uma porção de 200 gramas em 10 minutos, por exemplo, ele vai levar, vai fritar só 6 porções por hora, tá certo? 6 porções por hora. Suponhamos que você vai trabalhar aí vendendo a 10 reais. Então por hora você tem 6 porções vendidas a 10 reais, por exemplo, você tem 60 reais. Aí você vai trabalhar 2 horas só por dia, ou seja, 60 a 60 vai dar 120. Então o que você está limitado? Poxa, não dá para passar de 120 reais por dia, beleza? Então tá, 30 dias faturando 120 reais. Quanto que eu vou ter no meu final do mês ali, tá? Então tá lá, bate lá, é 3.600 reais, tá certo? Opa, mas eu queria faturar 5. Não dá, porque a capacidade de produção não vai atender. E ainda assim, tem outras coisas que tem dias que você vai ter uma demanda de venda maior e que você vai ter que cancelar essas vendas, tá? Se o seu equipamento estiver errado. A engenharia de cardápio vai te dizer isso. Ó, às vezes você consegue fricar ali em 2 horas por dia só porções de 200 e 200, né? Só 20 quilos de batatas por dia. Não dá para passar mais. Ou seja, você não consegue ultrapassar a capacidade de venda, ter um faturamento maior por conta de quê? Do equipamento que está errado. E às vezes também vão ter dias que você não tem um número de vendas tão grande assim. Tem dia que acontece, por exemplo, chove de um dia. Do nada começa a chover muito. E aí começa a atrapalhar os pedidos. Ou pode aumentar também. Em dois casos podem acontecer. As vendas caem para alguns pratos. Por exemplo, o cara trabalha só com chips ali. Choveu, a galera quer uma coisa mais quentinha, né? Tende normalmente a ficar mais frio, dependendo da região. Então a galera quer um outro tipo de prato ali para atender o conforto dele daquele momento de chuva. E tem outros momentos que vai vender mais. Por quê? Poxa, eu queria batata, mas está chovendo e eu não vou buscar. Eu vou pedir no aplicativo. Aí tende a ter um pouco mais de pedido para passar o tempo por conta da chuva. Então várias situações. Você vai ficar meio que numa gangorra ali entendendo a sazonalidade daquela questão da natureza, de chover. Ou qualquer coisa parecida também, beleza?